Pessoal, temos uma excelente notícia, o PL das fake news teve um revés enorme na câmara ontem, vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por Elon Mosca, Zé Guedé da moto e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo aqui? Esse PL das fake news, a gente já sabe, está correndo um tempão aí, é um PL que pretende criminalizar a opinião na internet, porque a gente sabe o que é fake news no final das contas, é a opinião. E tem muito político querendo aprovar isso, principalmente a esquerda, para se proteger aí na eleição, para tentar calar a internet durante a eleição e assim manter o seu status quo. O pessoal do STF está doido para aprovarem isso, porque todos esses inquéritos de fake news que eles estão inventando aqui, isso não existe, não tem crime de fake news no Brasil. Aí quando tiver esse projeto, eles já podem dizer que existe esse crime. Aí vão duplicar a meta, né? Enfim, só que a gente está chegando perto da eleição, cada vez se torna mais difícil aprovar coisas no congresso. Quando chegar em junho, acabou, o congresso nada mais funciona em Brasília depois de junho desse ano, que vai estar todo mundo focado na eleição. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram botar o projeto PL das fake news, ele está nas comissões, tem que passar por várias comissões. Constituição e Justiça, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles tentaram fazer um requerimento de urgência que colocaria esse projeto para votação no plenário direto. Então, o requerimento de urgência é uma manobra, é certa, funciona, realmente existe essa manobra, já foi usada várias vezes e justamente permite que um projeto de lei ultrapasse essas comissões todas e vá direto para o plenário. Então, o que foi votado ontem foi isso, foi a urgência. E aí tinha que aprovar a urgência. Então, nota, essa votação aqui não foi do PL em si, foi do pedido de urgência para votar o PL. E aí você pode falar, e caramba, mas o Sim ganhou, né? Então, decretaram a urgência? Não. Por quê? Porque pelo regulamento da Câmara, para decretar a urgência, precisa da maioria absoluta na Câmara, né? A Câmara tem 514 deputados, para você ter a maioria absoluta, você precisa ter 257 votos. Isso é a maioria absoluta. Você tem a maior parte dos projetos de lei, pode ser votado, e requerimentos na Câmara, pode ser votado apenas com a maioria do plenário, a maioria simples. Então, aqui a maioria simples teria ganho, porque aqui tinha 457 deputados no plenário. De quem estava no plenário, a maioria votou a favor. Só que, para o requerimento de urgência, não basta a maioria simples. Tem que ser a maioria absoluta. A maioria absoluta é a maioria de todos os deputados, inclusive os que não estão lá. E aí, ou seja, se você tem 514 deputados, você tem que ter 257 votos para passar essa urgência. Repara que quase passou, hein? Ficou 249 votos. Então, ficou muito próximo de passar, mas não passou o requerimento de urgência votado ontem na Câmara dos Deputados. Ou seja, isso só quer dizer que o PL das fake news acabou? Não, não acabou. Ele vai continuar tramitando, só que agora ele tem que passar para um monte de comissão para depois ser votado em plenário. Assim, a chance dele ser votado em plenário para as eleições deste ano se tornou muito menor. Não é que acabou também não, porque certamente o pessoal da oposição, o pessoal da esquerda, o pessoal do PSDB e coisa e tal, o pessoal que quer aprovar esse troço com tudo, eles vão fazer pressão nas comissões, precisam andar rapidamente nas comissões e pode ser que consigam aprovar em todas as comissões e fique pronto para ir ao plenário antes do meio do ano, antes de junho. Eu acho pouco provável. Eu acho que nessa situação aqui o mais provável é que ficou para a próxima legislatura, já vai ficar para o ano de 2023 pelo menos esse projeto. Vamos ver, pode ter outras manobras políticas aí, pode ser que sim, mas na prática parece que isso foi enterrado, a eleição de ontem foi uma derrota para a esquerda ontem. E por que esse pessoal quer tanto esse projeto de fake news? Primeiro, esse negócio de fake news tem dois problemas fundamentais nessa história. O primeiro é quem é que diz o que é verdade? Sim, tem fatos que todo mundo sabe que é verdade e que uma minoria pode achar que aquilo ali é mentira ou questionar aquilo ali. Esse tipo de fato, ah, isso é fake news? Olha, pode até ser, mas isso é o que não importa para eles, porque não faz diferença. Quando é só uma minoria que acha aquilo ali, não tem problema. Qual que é o problema deles? É quando você tem aqueles fatos em que as pessoas não têm tanta certeza, assim, elas discordam sobre aquele fato e aí eles querem criminalizar uma das opiniões. Quem é que vai decidir qual que é a opinião certa e qual que é a opinião errada? Gente, isso é coisa comunista, isso é coisa do Stalin, não é o Stalin fazer esse tipo de coisa. Essas purgas malucas para tirar, ah, se você não acredita na minha verdade absoluta, você tem que ser expulso do Estado, expulso da vida até, né? A purga era literalmente matar as pessoas. Enfim, esse tipo de coisa é tipicamente comunista, é um movimento claramente nesse sentido. Fake news, o fato é uma coisa difícil de você definir como um fato. Não há muita certeza sobre a maior parte das coisas que interessam para a esquerda. E aí, mas qual que é o problema real nessa história? O problema real nessa história é que esse termo fake news não quer dizer nada. Na verdade, o que esses deputados querem é calar a internet. O que a gente está vendo aqui é um monte de deputado que foi eleito no formato anterior, na época em que havia uma informação centralizada, e aí eles podiam comprar esses veículos de mídias centralizados e fazer uma propaganda bacana, e aí seriam eleitos e coisa e tal. Tem um monte de deputado nessa situação, então, esse pessoal detesta a internet, porque a internet mudou tudo. A informação centralizada e distribuída tornou essas grandes ferramentas de mídia, esse dinheiro mesmo de campanha, inútil. O cara pode ter dinheiro, ele não consegue se eleger, porque não adianta ele comprar a Globo, comprar o Folha de São Paulo, comprar um monte de coisa, que ele não vai conseguir se eleger com base nessas informações. O que importa é o que está na internet, e o que está na internet é a voz de milhares de pessoas falando ao mesmo tempo, então não tem como ninguém controlar esse tipo de coisa. O que esse pessoal quer é calar a internet. Em última análise é isso. Eles querem voltar ao esquema anterior. Como assim calar a internet? Ah, meu amigo, se você falar mentira, você vai preso por três anos. É aquele negócio. Muita gente vai ficar cabreira de falar alguma coisa na internet. Calou a internet. Esse é o objetivo desse pessoal. Eles sabem que fake news é um negócio impossível de ser determinado, até porque, se você ver essas agências verificadoras de fato, a última coisa que elas verificam é fato. O que elas botam ali é só opinião. É a opinião delas contra a opinião da pessoa que falou o negócio ali. Fato mesmo ou esquece? Deixa pra lá. Então, é essa grande besteira que é esse PL. Eu, por mim, jogava isso no lixo. Esqueci esse troço. Se for o caso, tomara que a maior parte desse grupo, que foi principalmente PT, PSDB, a ala do PL e do PP também teve uma ala boa que votou a favor desse troço. Por quê? Porque justamente são aqueles políticos mais das antigas que se elegeram no esquema antigão e estão com medo da internet. Esse pessoal tem que sumir mesmo no mapa. Tomara! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.